Você em casa, fica no soco. Lembrando, estamos trabalhando membros superiores no soco e membros inferiores com agachamento. O corpo num todo. E lembrando, quando você faz um soco, você tá trabalhando muito também a musculatura do abdômen. Olha só. Aê! Agora vamos pro agachamento profundo, ok? Tá tudo certinho aí? Bora! Agachamento. Vá! Bora, bora! Lembrando dos detalhes do afundo, hein, gente? Joelho protegido, ok? Afundando. Mais um pouquinho. Tá tremendo de verdade, tá? Porque já foram outras séries na live que começou no anterior, né, Gabi? Você em casa também, com certeza. Aê! Gabi, chega pra cá um pouquinho. Aê! O outro lado. Bora, 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 tá valendo? Você em casa, gente, são 10 segundos. É aquele método que eu já falei pra você. É o método que você queima gordura depois que você estiver em casa. Você vai tirar aquele cochilo depois do almoço e vai conseguir continuar queimando gordura. É isso que vai acontecer com você e com a Gabi também. Sabe a forma comigo que boa que eu vou fazer essa aula hoje, sabe por quê? Eu vou estar treinando no domingo. A gente acaba comendo um pouquinho mais, não é assim que funciona? Descansou? 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 Obrigado.